Olá, Terra Aques, tudo bem com vocês? Gente, essa daqui é uma escova que eu comprei no Aliexpress, tá? Tem escrito aqui embaixo Ceram, que eu não sei, sei lá, escova de Ceram, que eu não sei o que é isso. Gente, essa escova, eu odiei essa escova, tá? Eu comprei ela por quê? Vocês já devem ter visto, pra quem tá querendo comprar escova, vocês já devem ter visto no Aliexpress ou no Ebay, que ela vende muito, porque ela vende um kit, assim, a foto dela é um kit, que tem ela e várias irmãs dela menor. E quando eu comprei, eu pensei que eu tava comprando todas por aquele preço, acho que foi 6 dólares, 7 dólares, alguma coisa assim. Então, por isso que eu comprei, se eu soubesse que eu ia comprar só uma por 7 dólares, eu não ia comprar. E outra que o cara ainda pegou e mandou, essa é enorme, olha o tamanho dessa escova, gente, é péssima essa escova. Então, assim, acho que ninguém gosta de uma escova tão grande assim, só pra quem tem cabelo bem longo mesmo. Então, assim, gente, a textura dessas certas dela é uma coisa meio que, assim, durinha mesmo, não sei lá, meio que metálica, sei lá, como se fosse uma coisa meio metálica, vocês conseguem até escutar o barulho, ó. É uma escova profissional, né, gente? Você vê a pegada dela, empunhadura e tudo mais, ela é uma escova muito boa, tem até lugar aqui pra pendurar, sei lá o quê, muito boa. Só que eu acho, assim, que não vale a pena, porque, pelo que eu entendi, quando o secador joga o ar quente aqui, ela aquece dessas cerdas e vai fazer com que o seu cabelo modele melhor. Então, você pode estar escovando o cabelo, modelando, né, que vai pegar melhor, porque todas as cerdas vão aquecer juntamente com essa própria estrutura aqui que o cabelo vai ficar deslizando. Essa parte aqui que o cabelo desliza por dentro, ela também vai aquecer muito, porque ela é uma coisa meio metálica, sabe? Ela também vem escrito aqui, gente, que ela tem a nanotecnologia, né? Esse 2 aqui, eu não sei o que é isso, 2 polegadas, eu não sei o que é isso. Deve ser alguma coisa referente ao tamanho da escova. E vem escrito cerâmico mais íons, né? Então, assim, ela promete ajudar bastante nessa questão aí. Mas é isso, gente. Eu não recomendo, pra quem quer comprar uma escova, dependendo, se você tiver o cabelo muito grande, então, né, acho que vai valer a pena. Mas ela não pega, ela não pega direito, gente. Aquelas escovas que tem as cerdas mais molinhas, elas deslizam e tudo mais, é uma delícia. Essas aqui eu não recomendo não, tá? Então, pra quem tinha curiosidade de conhecer essa escova aqui melhor. Então, no mais, é isso, gente. Qualquer coisa, vocês comentem aí, tá? Curtam o vídeo se tiverem gostado. Se inscrevam no canal pra poder receber mais vídeos de coisas que eu compro na Express e etc. E tchau, tchau e fiquem com Deus.